Teremos agora início da terceira rodada, hein? Feijó com a bola, recepção de Claudio Adão, devolução aqui João Luiz. O Cueca não recebeu bem, então 1x0 para Claudio Adão e João Luiz. Estamos agora no terceiro torneio. Terceiro torneio não, no torneio, terceira rodada, hein? 2x0 até então para Paulo Feijó e Cueca. 2x0 João Luiz e Claudio Adão, hein? 3x0 João Luiz e Claudio Adão e João Luiz e Claudio Adão e João Luiz. Temos a terceira rodada em que temos o placar de 2x1 a favor de Claudio Adão e João Luiz. 2x2. Primeiro empate aí da terceira rodada. 2x2. O empate desta vez aconteceu mais cedo, hein? A recepção de João Luiz não foi muito boa. 3x2 feijó e Cueca. 4x2 para Feijó e Cueca contra Claudio Adão e João Luiz, hein? 5x2 feijó e Cueca contra Claudio Adão e João Luiz passou pela Claudio Adão e João Luiz. 5x2. Primeiro empate aí da terceira rodada. 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 Claudio Adão e João Luiz passou pela Claudio Adão, que devolveu a bola para o lado de cá. Recebi para Feijó. Cueca devolveu. Claudio Adão recebeu. João Luiz devolveu. Cueca recebeu. Feijó preparou. Cabeceada linda do Cueca. Fazendo aí 6x2, hein? Claudio Adão pediu aí um tempo. Agora nessa terceira rodada, em que a parada se dá com 6x2 a favor de Paulo Feijó e Cueca. Tá aí. Demos a parada técnica para um descanso, beber uma água. Na terceira rodada, 2x6. 2xCa, Claudio Adão e João Luiz e 6xCueca e Paulo Feijó, que estão vencendo de 2x0. No torneio que teremos 5 rodadas, com o placar aí, fechando sempre em 15. Nós estamos mandando o Campeste Clube neste sábado, 9 de dezembro de 2017, hein? CEDES, desligueu parte.